As ondas sísmicas propagam-se com diferentes velocidades nos diversos materiais. Neste modelo simplificado de duas camadas, duas frentes de onda são geradas ao mesmo tempo, mas a propagação na camada inferior é mais rápida. Quando uma explosão ou pancada ocorre junto à superfície, as ondas sísmicas propagam-se em todas as direções. No meio uniforme, ou homogéneo isotrópico, os trajetos dos raios sísmicos são linhas retas que partem da fonte. Mas o que acontece quando as ondas encontram uma fronteira entre duas camadas com velocidade mais baixa e com velocidade mais elevada? O comportamento das ondas numa fronteira obedece à lei de Snell. Quando as ondas encontram uma fronteira entre meios com velocidades diferentes, parte da sua energia é refratada, transmitida, para o segundo meio, podendo a velocidade de propagação aumentar ou diminuir consoante a natureza do meio. Para o ângulo crítico, as ondas são refratadas fazendo o ângulo de 90 graus e propagam-se ao longo da fronteira na camada de velocidade mais elevada. Quando as ondas incidem segundo o ângulo superiores ao ângulo crítico, não há ondas transmitidas para o segundo meio e toda a energia é refletida para a superfície. Esses ângulos são chamados ângulos supercríticos. Ondas incidentes segundo o ângulo, os menores que o ângulo crítico, denominados subcríticos, são transmitidos para o segundo meio, mas continua a ocorrer reflexão. O ângulo crítico é o ângulo de incidência para o qual a onda refratada se propaga ao longo da fronteira, na camada de velocidade mais elevada, enquanto emite ondas, denominadas refratadas criticamente, que emergem segundo ângulos iguais ao ângulo de incidência, atingindo a superfície. Quando olhamos para todas as ondas, vemos que, a partir de uma determinada distância, uma onda que se propaga criticamente pode chegar à superfície antes de uma onda direta que se propague na camada de velocidade mais baixa, segundo o tranjeto mais curto. A partir de uma camada de velocidade mais baixa,